Olá, pessoal! Professor Júlio, dando continuidade na matéria de Matemática, Expressões Numéricas, parte 2. Então, já vimos na aula anterior sobre expressões numéricas, como trabalhar, trabalhamos com os parênteses. Então, hoje vamos trabalhar com parênteses, colchetes e também chaves. O primeiro exemplo com colchetes. Temos aqui também, junto com colchetes, aparece uma chave. Quem a gente resolve primeiro? Vamos resolver o que está dentro do parênteses, que é 2 mais 5. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar a minha expressão. 2 mais. Abri colchetes. 2 vezes 3, mais. 2 mais 5, 7. Continuei. 7 vezes 4. Fechei meu colchetes, menos 35. E agora, vou resolver, sumiu aqui o meu parênteses. Agora, vou resolver o que está dentro do colchetes. E nós temos duas multiplicações e uma adição. Vamos resolver primeiro as duas multiplicações. Podem de uma vez, professor? Sim, podem resolver de uma vez só. Então, eu copio. 2 mais. 2 vezes 3, 6. Continuando o sinal de mais. 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Fechei o colchetes, menos 35. Então, agora, eu tenho o quê? Uma adição dentro do meu colchetes. Então, vou copiar 2 mais. 6 mais 28 é igual a 34, menos 35. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Olha aqui. Nesse, nessa antepenúltima linha, eu vou ter o 2, o 30 mais 34 e menos 35. Quem eu resolvo primeiro? Vou resolver a minha adição. 2 mais 34, 36, 36 e copiei menos 35. 35, 36 menos 35, que é igual a 1. Tá? Então, o nosso resultado foi 1. O exemplo 2, mesma coisa. Só que agora aparece o quê? Dois parênteses. Podemos resolver os dois de uma vez só? Sim. Só que nesse primeiro aqui, olha aqui, eu tenho 3 que multiplica 6 menos 2. Vou resolver primeiro 3 vezes o 6. Tá? Então, eu copiei 15 mais. 3 vezes 6, 18. Copiei menos 2. 18 menos 2. Menos 10 menos 2, que vai dar 8. Bom, ainda tenho dois parênteses. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar ele do parênteses e resolver. Então, eu copiei 15 mais 16 menos 2. Perdão, 18 menos 2, 16. Tirei o parênteses, ficou menos 8, mais 2. E sobrou somente o colchetes. Olha aqui. Olha aqui. Sumiu os parênteses. Sobrou o colchetes. Vamos resolver o colchetes. Então, eu copiei 15 mais 16 menos 8, que vai dar 8. E copiei o mais 2, mais 2. Então, eu tenho 15 mais 8, mais 2, 10. Então, aqui agora eu posso cancelar, eliminar meu colchetes. Ficou 15 mais 10, que é igual a 25. Agora, são exemplos com chaves. Então, nós temos aqui a nossa chave, que aparece aqui. No início e no fim da expressão, onde está aqui de amarelo. Quem a gente resolve primeiro? Quem está dentro do parênteses, para eu poder cancelar, eliminar meu parênteses. Professor, aqui nós temos também uma multiplicação. Pode resolver ela? Pode, porque ela está aqui entre o colchetes. Então, olha aqui, copiei o 2 mais as chaves, o colchetes. 2 vezes 3, que é igual a 6. Mais 2 mais 5, que é igual a 7. Então, nós vamos para a próxima linha. Vamos resolver o que está dentro do colchetes, que é 6 mais 7 vezes 4. Resolvemos primeiro a multiplicação. Enquanto isso, eu copiei o restante da expressão igual. 2 mais chaves, colchetes, 6 mais. 7 vezes 4, 28. 8, menos 30, vezes 4. Então, eu tenho aqui 2 mais 6, mais 28, vai dar 34. E vamos eliminar o nosso colchetes. Então, ficou 34 menos 30, multiplicado por 4. Vamos resolver o que está dentro das chaves. 30 menos... 34 menos 30, que vai ser 4. Copiei 2. Resolvi 34 menos 30, 4. Vezes 4. O que eu faço agora? Eu tenho aqui 2 mais 4 vezes 4. Então, primeiro é a multiplicação. 4 vezes 4, 16. 2 mais 16, fazendo a soma, a adição, é igual a 18. Vamos para o próximo exemplo. Temos aqui também, no exemplo 2, a mesma coisa. Vamos resolver primeiro quem está dentro do parênteses. Começando pela multiplicação, certo? Quem é a minha multiplicação? É o 3 vezes 5. Então, vou copiar todo o restante igual. Copiei na linha de baixo. 3 vezes 5, 15, menos 1. Copiei o restante igual. 15 menos 1, 14. Perceberam que aqui vai sumir o meu parênteses? Por quê? Porque já resolvemos. 15 menos 1, deu 14. Isso ficou somente entre os colchetes. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos pegar, resolver a próxima linha. Copiei o 2. 100 menos 14. Está dentro do colchetes. Vamos resolver. 100 menos 14, 86. Cancelei o colchetes e puxei para cá o meu valor. Então, ficou 2 mais 86, menos 2. Fazendo a somatória, 2 mais 86, 88. Também eliminei aqui as minhas chaves. E ficou 88 menos 2, que deu 86. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos.